E aí pessoal, hoje eu vou falar como trabalhar com a linguagem DAX na construção de tabelas estáticas. Apesar do Power BI ter a funcionalidade de você criar uma tabela manualmente, informando valores, é importante saber como fazer isso com a linguagem DAX, porque muitas vezes você tem algumas tabelas padrões, onde você pode montar um script, deixar esse script sendo reutilizado em outros projetos. Então, para definir uma tabela estática, nós podemos utilizar algumas funções. Uma das funções é a função ROL, tem também a função DATATABEL, e tem também uma função, que não é uma função, mas é uma síntax, que é a síntax de chaves. É uma forma de você definir uma tabela utilizando apenas chaves e parênteses. Nós vamos passar pelas três, ver os prós e os contras de cada uma. Começando pela função ROL. A função ROL, ela permite que você crie uma tabela com apenas uma linha. Então, essa é uma primeira limitação. Mas a gente consegue, por exemplo, utilizar a função UNION para criar uma tabela com várias linhas utilizando ROL. Vamos começar aqui vendo o exemplo da função ROL. A função ROL é simples, ela recebe como parâmetro um nome e uma expressão, podendo ser um valor fixo ou não. Então, vamos ver aqui o nome da coluna, chamar de SALES. Vou botar uma medida aqui. Então, a gente pode passar uma medida, por exemplo. Mas também podemos montar uma medida, quantidade. Por exemplo, podemos montar aqui uma medida que é a soma das quantidades. Ou seja, é uma tabela que tem como primeira coluna uma medida e uma segunda uma expressão. E também podemos passar um valor fixo. Ou seja, ela é flexível, ela aceita diversos tipos de... De valores na criação das colunas. Então, vamos rodar aqui para ver. Olha, ela retorna uma tabela simples com uma linha. Se a gente quisesse criar com a função ROL uma tabela com várias linhas, poderíamos usar a UNION. Porque a UNION recebe tabelas, né? Então, vamos criar aqui uma segunda linha. Só para diferenciar, vamos multiplicar por 2. Dessa forma, a gente poderia criar uma tabela com várias linhas. Tem uma tabela aqui com duas linhas. Quantas linhas você quiser, utilizando a função ROL. UNION. Bom, o lado bom é isso. Onde você pode definir os rótulos das colunas. E as expressões podem ser constantes ou não. Já a segunda opção, que é utilizando as chaves. É uma opção mais clean, mais limpa. Talvez até mais fácil de ser entendida. Que ela simplesmente... Você passa... Fazer um Evaluate aqui. Você passa como parâmetro aqui dentro das chaves, as tuplas. Então, você vai ter uma tupla aqui. Uma outra tupla aqui. E os valores que você precisa. Por exemplo. Vamos passar na primeira tupla os mesmos valores. Saves Amount. Quantidade. E o valor 1. Vamos repetir aqui embaixo. Só multiplicando por 2 para diferenciar. As tuplas são separadas por vírgula. Normalmente. E aí, vamos testar aqui. Ó. Retornamos os mesmos valores. Se a gente observar, ó. São os mesmos valores. E tem uma diferença. Que dessa vez, a gente não consegue definir o nome da coluna. A gente não consegue vir aqui e chamar aqui, ó. Sales. E aí, os mesmos valores. Não funciona. Então, essa é uma desvantagem. Então, não permite definir o nome da coluna. O que pode ser um problema. Porque, às vezes, é necessário você definir os nomes para as colunas. E aí, isso acaba tendo um retrabalho quando você importa esse código para dentro do Power BI. Para você ter que manualmente definir os nomes. Então, apesar de ser uma síntese mais limpa, mais clean, mais direta. Tem essa questão envolvida. Bom, mas tem uma outra forma de se trabalhar com a criação de tabelas estáticas. Que é a função DateTable. DataTable. A função DataTable é um pouco mais complexa. Porque ela permite, tanto definir os nomes. Das colunas. Quanto os tipos de dados. Vamos ver como ela funciona. DateTable. DataTable. Quer desculpa. DataTable. E aí, a gente começa definindo a estrutura da tabela. É como se fosse um CreateTable no SQL. Nós definimos ali a estrutura da tabela. O nome, o tipo, o doble. Fazer a mesma estrutura. Definimos os tipos. E logo em seguida, nós vamos definir agora os valores. Então, no mesmo comando que você define os tipos, você define os valores. E aí, você usa a síntese das chaves. Porque dessa vez, as tuplas não vão ficar dentro de parênteses. Como no caso lá da síntese anterior, do exemplo anterior. Nós vamos ficar dentro de chaves também. Ficaria assim. Então, podemos definir aqui. Vou fazer um exemplo parecido com esse. Primeira dupla. Sales, quantity e valor estático. Depois, só para... Só para diferenciar, multiplicar por dois. Vamos fechar a data table. E, teoricamente, seria isso. A síntese é essa. Tem as definições de tipos, os nomes de colunas. Os valores dentro das tuplas entre chaves. Separadas por vírgula. A princípio seria isso. Aqui não tem essa vírgula, porque não tem mais uma tupla. Mas, esse comando não vai funcionar. Por quê? Principalmente por causa disso. Uma limitação da data table é que ela não aceita uma expressão ou uma medida. Ela trabalha com valores constantes. Então, data table é mais utilizada em situações onde você tem valores fixos que não pode ser alterado por uma função, por uma expressão. Então, necessariamente, nós temos que trabalhar com valores fixos para funcionar. Aí, ela vai funcionar. Então, é importante a gente saber dessa limitação. A data table é útil em situações onde você tem uma tabela com valores fixos. Mas, não, ela não vai atender o cenário onde você tem a necessidade de trabalhar com expressões. Na minha opinião, o uso da função roll. Ela atende a maior parte dos casos e facilita a utilização dela, porque ela permite o uso dos labels aqui para as colunas. A função de, a tabela estática utilizando chaves é interessante, muitas vezes, para você ter uma síntese mais limpa. Ou, quando você tem um número de colunas pequeno, não teria problema você renomear elas dentro do Power BI. Então, é isso. São os três exemplos relacionados a tabelas estáticas que eu queria mostrar para vocês. Para quem ficou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.